Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos a Deus com louvores e celebremos-no com salmos, porque o Senhor é Deus grande e rei acima de todos os deuses. Oh, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Banda Jeová Nisif Odenha o Senhor com alegria e sempre em alta voz, todos nós. Ao Cordeiro Santo que nos trouxe paz e salvação pra todos nós. Agora posso pular, correr, sorrir, posso dançar assim. De coração vou celebrar, pois Cristo vive em mim. Como é de louvar, assim, meu Pai. Em perfeita coração, com toda emoção, exaltando teu nome ao lado dessa multidão. Quero ouvir! Tua é a glória. 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 Odenham é o Senhor com alegria e sempre em alta voz. Todos nós Ao Cordeiro Santo que nos trouxe paz e salvação E agora? Agora posso pular Correr sobre Posso dançar assim De coração Vou celebrar Pois Cristo vive em mim Vou é te louvar Assim, rapaz Vem perder o coração Com toda emoção Eu sou tanto o teu nome Ao lado dessa multidão Quero ouvir comigo O que é a glória O cenário está de honra E o poder O dono da pesada Toda terra te adora Ocenário está de honra Com toda emoção O que é o que é Η wasso Morena E o que é o que é o que é a glória Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto